Aqui pessoal, o cartódromo, a imagem de cima, é bem grandinho, depois vou fazer a filmagem para vocês lá, mas é bem grande, eu não imaginava que fosse tão grande isso não. Estamos aqui no cartódromo de Itajobá, localzinho bacana, várias lojinhas, restaurantes, os corredores aí, olha a pista, não sei se a câmera vai captar, porque está meio longe, olha o lugar aqui bem ajeitadinho, a galera aí. A pista vai até lá na frente, é bem grandinho, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Está gravando? Está gravando, 3 minutos. Então, vamos lá. E aí Agora é a rota que vai valer mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está rodando muito. Está rodando muito o pneu. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí